E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje será a segunda parte daquele vídeo lá do passado, logo quando eu montei esse canal, que é falando das 10 plantas mais fáceis para aquários. Para quem não viu esse vídeo, vou deixar no card acima a primeira parte. Foi um vídeo aí muito bem visitado, eu diria que é o vídeo mais visitado aqui do canal. E percebi que vocês gostaram pra caramba e resolvi trazer uma segunda parte de mais 10 plantas fáceis para criarem dentro de aquário, as famosas low-techs. Então ficaram curiosos para saberem quais são as 10 plantas, além daquelas que eu já citei antes? Fiquem aqui no vídeo e confiram, hein? Pois então meus amigos e amigas, eu vou começar a falar para vocês sem mais delongas, porque eu sei que é um tipo de assunto que vocês gostam pra caramba. Então vamos começar para a primeira planta agora, hein? Número 1, Higrófila Sunset. Uma plantinha aí low-tech, super bonita. Ela pode ficar rosinha caso vocês coloquem uma iluminação bem mais forte em cima delas. Mas se vocês não tiverem uma iluminação tão forte, elas também vão ficar bonitas, só não vão ficar rosinhas. Porém, ficarão saudáveis também, tá? Vive numa faixa de pH entre 6.0 a 8.0. Ou seja, ela pode viver numa água ácida até numa água bem alcalina. Temperatura 22 graus a 28 graus. Geralmente é o padrão das plantas, embora existam algumas plantas que fiquem também em temperaturas mais altas e mais baixas. Iluminação pode ser fraca à média, mas é aquilo que eu falei anteriormente. Se vocês tiverem uma iluminação forte, será muito bem-vinda, porque ela vai começar a ficar rosada. Mas se tiverem uma iluminação também fraca, ela vai crescer de qualquer maneira, tá? É uma planta aí que desenvolve muito rápido. Geralmente a galera costuma podar a cada uma semana quando vai fazer TPA, porque se o aquário for muito baixinho, elas podem sair do aquário, não precisa de CO2, não precisa de substrato fértil e a dureza dela pode ser mole à média, tá? É uma planta que eu comecei a utilizar recentemente e tem gostado pra caramba dos resultados que ela tem dado nos aquários. É uma planta muito bonita. Pra quem gosta de uma planta que tem crescimento acelerado, é uma excelente pedida, tá? Uma coisa que eu indico pra vocês enterrarem elas é sempre atrás dos aquários, tá? Porque elas crescem muito rápido. Se vocês colocarem na frente, vocês vão tapar tudo, vocês não vão ver mais nada, porque elas costumam crescer super rápido. Ah, Lico, mas eu tenho uma bem pequenininha. Coloque atrás, porque cedo ou tarde elas vão se desenvolver e vão ficar bem altas, tá? É uma planta que tem um desenvolvimento bem acelerado. Número 2, Ludwigia palustre. Outra planta aí low-tech. Ela não aparenta ser uma planta low-tech, eu diria que ela aparenta ser uma planta já puxada já pro medium-tech, porque ela tem uns tons avermelhados. Mas sim, elas são low-techs e não precisam de tanta coisa pra poder ficarem bem, crescerem, ficarem bonitas. Não precisa de tudo isso não, tá, pessoal? Vive numa temperatura aí entre 22 graus a 28 graus. Faixa de pH dela 6.0 a 8.0. Também é uma planta aí que aguenta bastante um range de pH, tanto do ácido ao alcalino. Iluminação pode ser uma fraca à média. É claro, se vocês colocarem uma iluminação mais forte, obviamente o tom avermelhado dela com certeza vai ficar ainda mais evidente. Mas não é uma exigência que a planta precisa, tá? Se vocês manterem ela numa iluminação fraca pra média, com certeza elas também vão ficar bem bonitas. Como eu tenho aqui em casa também. Eu tenho várias dessas plantas. E minhas iluminações, como vocês já sabem, são fracas, algumas são médias. Nenhuma iluminação aqui de casa é super forte. E todas elas se mantêm super bonitas e saudáveis. Dureza pode ser mole à média também, não tem problema. Não precisa de CO2, não precisa de substrato fértil. E eu indico colocá-las no meio ou atrás, porque elas também têm um desenvolvimento relativamente rápido. Não cresce tão rápido quanto as Grófilas Sunset, porém também cresce de uma forma relativamente rápida. E indico colocar ou no meio ou no fundo do aquário. Número 3, Linófila Cessiflora. Essa planta aqui eu tenho em praticamente todos os meus aquários. E em todos eles ela cresce. Essa planta pode ficar até no escuro, como eu já deixei uma vez que eu acabei esquecendo dentro de um galão. E ela cresceu dentro do galão, ficou no escuro dentro de um galão, que era até uma água de TPA, ela estava lá dentro. A planta desenvolveu, é claro que ela não ficou super verdinha, né? Obviamente. Porém ela cresceu, ela não partiu para outro mundo, ela continuou ali firme e forte, com raízes. E quando eu fui tirar ela, ela estava bem maior do que quando eu coloquei. Então é uma planta super fácil, vocês podem ter com toda a tranquilidade dentro dos aquários. Vive numa faixa de pH bem alta, entre 5.0 a 8.0. Então é um range bem alto, então vocês não precisam ficar preocupados com relação a pH, porque ela aguenta muita coisa. Temperatura, ela vive aí numa faixa de temperatura entre 20 graus a 28 graus. Também aguenta pra caramba temperaturas mais baixas a altas. Iluminação fraca pra média. É aquilo que eu falei, se manter ela no escuro, ela também vai crescer. É claro que ela não vai ficar tão bonita como ficaria se tivesse com uma iluminação adequada. Então, coloquem aí uma iluminação fraca ou média, que ela já vai desenvolver muito bem. Ah, Link, mas eu tenho iluminação forte. Ué, tranquilo também, melhor ainda. Quanto mais recursos vocês oferecerem a todas as plantas, até mesmo as low-techs, melhor é. O que eu tô falando aqui é que todas essas plantas na lista conseguem viver super tranquilas com pouca coisa. Como, por exemplo, essa planta não precisa também de CO2, não precisa de substrato fértil. A dureza dela pode ser mole, a média que ela também vai sobreviver tranquilamente. E eu indico colocar sempre atrás dos aquários, tá? Porque ela cresce muito, mas muito, muito rápido mesmo. Tanto é que toda semana aqui em casa, quando eu vou fazer TPA, eu tenho que podar, porque elas já estão dobrando na lâmina d'água. E o plantinho delas é super fácil também. É só cortar o talo dela em cima e replantar. Não precisa de raiz, não precisa de nada disso, tá? É só ir cortando e replantando e esperando o crescimento acontecer, que é muito rápido. Número 4, Sagitária. Outra plantinha aí low-tech, essa não tem um desenvolvimento tão rápido quanto as anteriores, porém ela cresce de forma rápida sim, tá? Não é tão rápido, porém, vocês conseguem notar com poucos dias um certo desenvolvimento da planta. Não precisa de muita coisa também. Vive num pH de 6.0 a 8.0, temperatura 22 a 28 graus. Iluminação fraca pra média também. Não precisa de muita coisa de iluminação. A dureza pode ser mole pra média. CO2 não precisa. Substrato fértil também não precisa. E eu aconselho colocá-las sempre no meio ou atrás, porque elas também crescem um pouquinho. Não é tão legal colocá-las na frente, porque pode acabar tampando boa parte do aquário de vocês, tá? Elas têm uma folha bem larga. Eu tenho algumas aqui no meu aquário de 72 litros. Eu tenho duas delas. E elas estão desenvolvendo bem rápido. E já dá pra notar que se eu colocasse elas na frente, com certeza taparia muitas plantinhas ali, tá? Número 5, Anúbia lanceolata. Essa é uma das plantas mais fáceis dessa lista, tá, pessoal? Porque elas conseguem também ficar no escuro, que com certeza elas vão desenvolver também. Na verdade, a família das Anúbias são plantas super fáceis de manter. São plantas até indicadas a colocar com peixes que costumam comer plantas, como por exemplo, quínguos, né? Tem uma galera que tem aquários de quínguos que colocam plantinhas ali dentro e eles acabam comendo. E as Anúbias, tanto anãs como as lanceolatas, podem ficar tranquilamente com os quínguos, que eles não vão conseguir comer. Porque elas têm folhas bem grossas e isso impede com que eles consigam mastigá-las. É uma planta aí que vive numa faixa de pH entre 6.0 a 8.0. Temperatura. Essa temperatura é um range bem alto, tá? Vai de 18 graus a 30 graus. Então é uma planta forte, aguenta águas frias e também aguenta águas bem quentes. Então é uma excelente pedida aí pra quem quer ter um aquário low-tech. De preferência, aquários relativamente grandes. Eu diria aí é um aquário a partir de 100 litros pra cima, porque é uma planta que cresce e cresce muito. Por isso até que o indicado é colocá-la sempre atrás, porque é uma planta que vai desenvolver muito. Ela pode chegar até 50 centímetros, 60 centímetros, com folhas bem largas. Então não é legal colocar na frente, até porque pode acabar tapando as outras plantinhas e esteticamente não ficar tão legal dentro do aquário. Não precisa de CO2, não precisa de substrato fértil, vive numa dureza entre mole e média. Se quiser manter na mole somente, pode manter que ela vai aguentar numa boa. Iluminação fraca, eu não diria nem média. Se manter numa iluminação fraca, ela também vai pra frente com toda certeza. Número 6, Rotala. É outra plantinha low-tech, muito fácil de mantê-las, tá? Não tem problema nenhum vocês criá-las numa iluminação fraca, porque ela vai funcionar também. Ela vai viver super tranquila, vive numa faixa de pH bem extenso, vai de 5.0, que é uma água bem ácida, a 8.0, que é uma água já bem alcalina. Temperatura, também bem extenso, vai de 18 graus a 30 graus. Iluminação pode ser fraca ou média. Se manter na fraca também, não tem problema. Eu tenho algumas Rotalas no meu aquário autociclante de Betas Esmaragdinas. E a iluminação ali é muito fraca e todas elas estão ali numa boa. Tem um crescimento relativamente rápido. É claro, se vocês mantê-las numa iluminação mais forte, o crescimento vai ser muito mais acelerado, tá? São plantas aí que conseguem ficar fora d'água, apenas com as raízes dentro. Então, vocês podem colocá-las em paludários, podem colocá-las em laguinhos, que elas vão funcionar. Também podem enterrá-las também, não tem problema nenhum. Geralmente, a galera costuma colocá-las em laguinhos, com sol direto em cima delas, que elas, com o tempo, começam a ficar um pouquinho rosadas. É bonitinho. Então, se vocês manterem numa iluminação forte, assim como as Sunsets, que eu citei anteriormente, elas, sim, ficam rosinhas. Pra quem gosta de uma plantinha com uma coloração diferente, então, se quiserem, podem investir, sim, numa iluminação mais forte. E ela sofre alterações, tá? Ela começa com uma folha redondinha. Com o tempo, ela vai se modificando. Assim como as cinemais, que eu já citei na primeira parte, elas vão se modificando, que são folhas bem fininhas, o que, particularmente, eu acho bem mais bonita do que as redondinhas, mas isso é a gosto do aquarista, tá? Não precisa de CO2, não precisa de substrato fértil, não precisa de nada disso tão exigente. Só ter o mínimo de nutriente possível pra elas, uma iluminaçãozinha legal, já será mais do que o suficiente. Número 7, rabo de raposa. Essa planta também tem aqui em casa. É uma planta que não para de crescer. Toda semana, quando eu vou fazer TPA no aquário da cozinha, eu tenho que podar, porque elas crescem muito rápido. Vive numa faixa de pH entre 6.0 a 9.0, ou seja, é uma planta que aguenta muito águas alcalinas. Porém, é uma planta que gosta de uma água mais fresquinha, então ela não aguenta uma temperatura tão alta. Ela vive numa temperatura entre 15 graus a 26 graus. Ah, Lincoln, eu posso mantê-las num aquário amazônico, por exemplo, de 28 graus? Até pode, mas provavelmente com o tempo elas não vão resistir por muito tempo, vão acabar perdendo a coloração, vão acabar se desmanchando. Então, se vocês puderem colocar até 26 graus, já seria ideal pra elas, tá? De preferência, águas mais fresquinhas aí, águas mais frias, que elas vão ficar ainda mais bonitas, tá? Eu tenho elas somente no meu aquário da cozinha, porque é onde o aquário tem uma água um pouco mais fresca, mas até por causa dos camarões, é uma água ali que se mantém entre 25 a 26 graus, bem tranquilinho pra eles. Iluminação pode ser fraca ou média, não tem problema nenhum. A dureza pode ser mole pra média também, CO2 não precisa, substrato fértil também não precisa. E se vocês quiserem criá-las sem enterrar, também podem criar numa boa, podem deixar ela boiando na superfície d'água, pra quem gosta desse efeito, né? Podem rolar em troncos, colar em pedras, vocês podem fazer o que quiserem com elas, tá? Desde que cuidem bem, é claro. Número 8, Higrófila pantanal. É uma planta aí que eu tive recentemente, gostei pra caramba delas, então resolvi trazer aqui pra essa lista. Apesar de não ser uma planta tão conhecida assim, é uma planta assim, é, low-tech, vi que ela não tem uma exigência tão alta assim, então sim, posso considerá-la low-tech e encaixá-la muito bem aqui nessa lista. Vive numa faixa de pH entre 5.0 a 8.0, temperatura vai de 20 a 28 graus, iluminação, eu já aconselho vocês a mantendo uma iluminação média, talvez ela não funcione muito bem numa iluminação fraca, então invista só um pouquinho, né, numa lâmpada de LED mesmo, de bulbo aí, de 16 watts pra cima, até 30 watts também, que já vai dar conta tranquilamente delas, tá? Vive aí numa dureza entre mole pra média, não precisa de CO2, não precisa de substrato fértil, e eu aconselho vocês a colocarem elas sempre no meio do aquário ou atrás, porque elas crescem, tá? Elas podem atingir aí até 40 ou 50 centímetros de altura, fica grande, embora o crescimento delas não seja tão acelerado assim, igual as outras que eu citei acima, mas elas têm sim um desenvolvimento considerável, então vocês não coloquem elas na frente, porque vai acabar tapando boa parte do aquário, tá? Até porque elas têm uma folha bem larga. Elas possuem uma coloração bem interessante, algumas são verdinhas, outras são mais puxadas por rosado, outras são marrons, no meu caso aqui, daqui de casa, as folhas são marrons, é uma planta aí bem rara, né? Muitas pessoas nunca viram uma Higrófila Pantanal na vida, eu mesmo nunca tinha visto, vi lá no Mundo dos Riscos, achei interessante, o Pitor Hugo falou que ela era fácil de cuidar, e realmente é, resolvi experimentar e até hoje tá aí, ó. Já tô conseguindo até tirar algumas mudas, que em breve eu vou podá-las e replantá-las. Número 9, Valisnéria Anam. Pois é, pra galera aí que não conhece, existe sim uma valisnéria pequena, pra aquários menores, pra galera aí que tem aquários aí de 15 litros, 30 litros, 40, 50 litros, né? Que acaba não optando por uma valisnéria convencional, porque muitos sabem que a valisnéria cresce pra caramba, e acaba dobrando a lâmina d'água, acaba até quebrando as folhas, porque o aquário é pequeno e ela não consegue ter o crescimento como deveria ter. Mas, entrou aí a valisnéria anã, que salvou a vida de muitas pessoas que tem aquários pequenos, que gostam pra caramba desse tipo de planta, eu mesmo gosto, acho que fica muito bonito no fundo dos aquários, cria aquele paredão, né? Bem bonito. E é uma excelente alternativa aí, pra galera que quer ter valisnéria, e um aquário pequeno, elas crescem pouco, tá? Elas chegam aí a 20 centímetros, 30 centímetros, é pouca coisa. Então, sim, vocês podem ter num aquário aí de 30 litros, 40, 50 litros, numa boa que elas não vão dobrar tanto, provavelmente elas vão dobrar se for um aquário bem menorzinho, tipo de 15 a 20 litros, mas não vai ser aquele crescimento tão extenso, a ponto de quebrar as folhas devido a falta de espaço no aquário, né? Vive aí numa faixa de pH entre 6.0 a 8.0, temperatura vai de 20 a 30 graus, então é uma planta que aguenta bem o calor, iluminação vai de fraca pra média, a dureza vai de mole pra média, não precisa de CO2, não precisa de substrato fértil, e eu aconselho a colocar sempre no fundo, porque ela vai crescer, ela pode acabar dobrando a lâmina d'água, e não é legal colocar esse tipo de planta na frente. Não é uma regra, tá? É só uma sugestão mesmo, pra quem gosta de botar planta que cresce rápido na frente, não tem problema nenhum também não, tá? Eu falo mais por questões estéticas mesmo, que na minha visão não fica tão bonito. Número 10, Sagittaria subulata. Já falei sobre a Sagittaria lá em cima, mas também tem a Sagittaria subulata, é uma planta diferente da outra, tá? Não confundam. Essa cresce bem menos, então essa pode ser colocada na frente, ou no meio do aquário. É uma planta super bonitinha, que eu também tenho aqui no meu aquário de 72 litros, vive numa faixa de pH entre 6.0 a 8.0. Temperatura, vai de 20 a 30 graus, também aguenta águas quentes. Iluminação, eu diria pra colocar uma média, né? Não coloca uma iluminação tão fraca não, que provavelmente ela não vai muito pra frente com isso. É a começar com a iluminação média. Não precisa de CO2, não precisa de substrato fértil, ou seja, é uma planta aí, relativamente fácil de mantê-la, sem muito mimimi, sem muito estresse com elas, tá? E como eu falei, coloquem ela na frente, ou no meio do aquário, porque ela não vai crescer tanto. Então, é interessante colocá-las mais pra frente, porque se colocá-las muito lá pra trás, elas vão ser engolidas pelas plantas maiores, e vocês não vão conseguir acompanhar o crescimento delas. Lembrando a vocês, pessoal, que todas essas 10 plantas que eu citei, se vocês quiserem adicionar CO2, substrato fértil, fertilizantes líquidos, fiquem totalmente à vontade, tá, pessoal? Elas são low-techs, mas se vocês puderem investir em recursos extras, melhor ainda. Vocês não precisam ficar presos somente a poucos recursos. Se vocês tiverem condições de mantê-las num ambiente melhor, podem mantê-las, sem problema nenhum. Tem um aquário mais simples, né? Sem substrato fértil, sem CO2, sem aquelas luminárias caríssimas. Também conseguem mantê-las numa boa, assim como eu consigo mantê-las aqui em casa, porque todas essas plantas que eu citei, são plantas que eu tenho, porque eu sempre estou observando. É agora há pouco tempo que eu estou começando a utilizar fertilizante líquido, mas anteriormente eu não usava nada disso, e todas elas iam pra frente com tranquilidade, tá, pessoal? Então, fiquem à vontade aí. São plantas low-techs, fáceis de serem cuidadas, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deixem aqui o like de vocês. Se vocês são novos no canal, sejam muito bem-vindos, tá? Estarei postando vídeos aí de segunda a sexta, às 19h, horário de Brasília. Valeu? Então, até a próxima!